O nosso show já vai começar. Tupõe a Marília nas redes sociais. Fique por dentro de todas as comunidades. Conte fotos e vídeos usando a tag. Eu, o show da Marília. Bom, e enquanto a Marília dá os últimos retoques da maquiagem e a sofrência não começa, vamos às instruções. Nesse show é proibido chorar, vomitar e ligar pro ex ou pra ex. Caso você descubra alguma das semanas anteriores, você não será julgado, ok? Mas você cobrou o ingresso, se arrumou, está incrível pra sofrer por quem não te quer se dirigir, não beba. Mas se beber, que seja no show da Marília. Aí, se for menor de idade, nada de beber na prova de quem? É preciso lembrar que esse show contém músicas baseadas em fatos reais. Você está diante da banda mais foda do Brasil. Estudos apontam que três em cada três pessoas já foram traídas. Se você ainda não foi, curta bastante o show enquanto faz as contas. E pra terminar, se você tem algum sonho guardado, tenha fé, lute por ele. Pois a pessoa que você veio assistir há alguns anos, estava aí, sonhando em estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Começa o show da Marília Medança. Marília Medança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.